Estamos juntos! Revolução Jesus! Você já conhece essa missão? Mais do que um programa, a Revolução Jesus é uma missão que tem um grande objetivo. Levar tantos jovens, tantas pessoas a fazerem uma experiência concreta com Jesus. Este é Jesus que revoluciona. Este é Jesus que muda tudo, que transforma as nossas vidas. Este é Jesus que reconfigura aquilo que está desconfigurado. Pois é, porque o pecado faz isso conosco. Tira a ordem, tira o equilíbrio. E é por isso que Jesus que revoluciona, transforma e devolve aquela harmonia que foi e é roubada pelo pecado. É por isso que na pregação que nós vamos acompanhar hoje, que aconteceu no Acampamento Revolução Jesus de 2020, com o título Desconfigurados, nós vamos poder entender mais sobre isso. E quem nos ajuda diretamente é o nosso querido padre Demetrio, que marcou presença já em outros acampamentos e neste também. Saiba, Deus quer falar conosco, mas não quer apenas falar. Ele quer realizar uma obra revolucionária na sua vida. Por isso, cola aqui com a gente e confira essa super pregação que tenho certeza vai revolucionar você. Oh, vento em pedro, encontra o seu lugar. Vem neste lugar, fortalece o que é fraco. Com o teu poder, rasga o céu, oh meu Pai. Só pra hoje, aqui, vem Espírito Santo. Vem, ó vento impetuoso. Oh, vai silenciando, encontrando o seu lugar. Vem neste. Pegue sua Bíblia, fortalece. Com o teu poder, com o teu poder, rasga o céu, oh meu Pai. Só pra hoje, aqui, vem Espírito Santo. Vem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Mais uma vez, nos encontramos aqui, para uma nova edição do Revolução Jesus. Tantos anos, tendo a graça de compartilhar com vocês, desse momento especial, de efusão do Espírito sobre cada um de nós. Momento de conversão dos nossos corações. E, para você que acompanha o acampamento já há alguns anos, não seja novidade, para outros que talvez estejam chegando pela primeira vez, apenas uma palavra de ambientação. O acampamento Revolução Jesus, ele tem uma característica especial. Um acampamento para jovens, como tantos outros que acontecem aqui na Canção Nova. Porém, ele tem uma característica especial, que é uma ênfase que é dada, sobretudo nas pregações, a esse aspecto de formação. De formação teológica, doutrinal, espiritual. E, por isso, alguns temas que vão ser tratados aqui, foram escolhidos temas fundamentais da nossa fé, eles vão ser explorados e, em alguns momentos, poderão nos dar a impressão de que estamos numa aula de teologia, uma aula, sentados, numa sala de aula com o professor. Mas não se trata disso. Aqui nós precisamos entender que esses temas fundamentais que nós vamos estudar ao longo desses dias de acampamento, na verdade, não é só para iluminar a nossa mente, não é para encher o nosso intelecto, mas é, sobretudo, para que a gente saia da superfície da fé, avance para águas profundas, possa conhecer, penetrar um pouco mais nos grandes mistérios da nossa preciosa fé católica e, a partir desse mergulho, a gente transformar essa doutrina em vida. Meus irmãos, não são poucos os católicos que ainda caminham na superfície da fé. E nós precisamos fazer esse passo de ir mais além, de aprofundar as raízes dessa fé que nós recebemos do próprio Senhor Jesus Cristo, que a Igreja transmite nesses dois mil anos de existência. Por isso, nós invocamos o Espírito Santo para que possamos aqui concentrar todos os nossos sentidos, as potências da nossa alma, para mergulhar fundo nesse grande mistério. e eu queria pedir a você isso, essa tensão, esse silêncio, e sabemos que nós estamos tocando algo muito sagrado. É necessário tirar as sandálias dos nossos pés, tirar as sandálias da nossa arrogância, tirar as sandálias daquela pretensão de já saber tudo, de já conhecer tudo, e a capacidade de ouvir tudo aquilo que será dito ao longo desses dias, como se fosse a primeira vez. A capacidade de se encantar com as maravilhas da nossa fé. Nós acabamos de iniciar um novo ano no calendário civil. E, no final do ano que passou, assim como acontece com todos os anos, nós vemos as pessoas repletas de bons desejos no coração, sobretudo desejos de transformação desse nosso mundo. Existem muitas coisas que fazem com que nós divijamos entre si, que as pessoas pensem diferente. Muitas coisas. aspectos políticos, aspectos econômicos, religiosos. Há muita diferença entre o nosso modo de pensar no mundo de hoje. Mas existe um consenso. Eu penso que é algo que une, entre outras coisas, a todos nós. Todos nós concordamos, de algum modo, que o mundo não está bem do jeito que ele está. Não é verdade? Você está de acordo com isso? Ou você está satisfeito com o mundo? O mundo está uma beleza? Não, o mundo está uma beleza. Há um consenso entre todos nós de que o mundo, do jeito que está, não vai bem. Há muita injustiça social que precisa ser resolvida. Há muitas crises nos seios das famílias, da nossa própria família. A gente olha para a nossa família e vê que ainda não somos o ideal que deveríamos ser. A gente olha para a família de Nazaré e compara com a nossa e vê que há muito que se é transformado em nossa casa. Inclusive, dentro da própria igreja, a gente olha a situação da igreja hoje e vê que há muita coisa que precisa ser mudada. Enfim, o mundo não está bem do jeito que está. A divergência, talvez, maior diante disso é que nós pensamos em meios diferentes para alcançar as mesmas coisas. todo mundo quer que haja menos desigualdade, todo mundo quer que as pessoas se amem de verdade, que haja tolerância, enfim, esse é um desejo latente em cada coração humano. Porém, os modos com os quais nós podemos caminhar para chegar até esses fins, talvez sejam diferentes entre aquilo que a gente pensa, entre os nossos irmãos. Eu queria começar contando aqui uma história, parece um pouquinho poeril a história, possivelmente você já tem ouvido, mas que pode nos ajudar a dar o pontapé inicial do tema que nós vamos tratar aqui nessa manhã. A história é de um homem que não estava também satisfeito com o mundo em que ele vivia. Esse homem era um cientista social. E ele estava inquieto porque ele tentava descobrir de algum modo com seus estudos o meio de tentar melhorar o mundo em que ele vivia, a crise do mundo, o que ele poderia fazer para contribuir com a sua parte diante da crise que o mundo se encontra. E aquele homem ficava absorto em seus trabalhos, em suas leituras, tentando encontrar alguma luz com a qual ele pudesse contribuir para a sociedade. E ele se trancava na biblioteca que ele tinha em casa e passava ali horas e horas estudando. Mas aquele homem tinha um filhinho pequeno de sete anos de idade que frequentemente vinha até a sua biblioteca importuná-lo. Papai, papai. E chamava o homem para brincar. E o homem inquieto porque queria se dedicar com atenção aos seus estudos e não conseguia porque o filho a todo momento vinha incomodá-lo. Ele pensa numa coisa. Olha, vou imaginar algo, vou criar algo aqui para dar para o meu filho se entreter enquanto eu posso dedicar os meus estudos. Então, ele ocorreu pegar uma revista que ele tinha por ali jogada, folhear as páginas, encontrou ali um mapa do mundo, um mapa mundo, todos os continentes do perfeito. Então, ele ocorreu a seguinte ideia. Pegou uma tesoura, picotou todo aquele mapa, aquela página da revista, pegou uma fita adesiva, entregou aqueles pedaços da página da revista e deu ao filho. E disse, filho, olha só, você gosta de quebra-cabeças, não é? Então, eu vou te dar aqui um quebra-cabeças do mundo para você montar. E o que ele pensou? Olha, meu filho, de sete anos de idade, nunca vai conseguir montar esse quebra-cabeças. Pelo menos, eu vou ter algumas horas aqui de tranquilidade enquanto ele fica ali brincando de montar esse quebra-cabeças. O pai volta à sua concentração e, em poucas horas, o filho começa a gritar, papai, papai, já terminei. Para o espanto do pai, ele vai até o filho para ver o que aconteceu. Certamente, ele não acredita que o filho deve ter montado tudo errado, cada pedaço diferente do outro. E, para a surpresa daquele homem, ele encontra o mundo perfeitamente montado. Todos os continentes encaixados, o mapa tal qual ele havia encontrado antes de cortar aquela página da revista. E, entregado, ele pergunta ao filho como você montou o mundo com esses fragmentos, com esses pedaços que eu te dei. O filho não teria a capacidade de imaginar como seria o mundo. E o filho esperto começou a explicar pai, quando você passou a página da revista em que estava ali o mapa do mundo, eu vi que, do outro lado, havia a figura de um homem. Então, eu comecei a montar o quebra-cabeças do lado contrário, a figura de um homem eu sei montar, e comecei a colar as partes do corpo humano até montar o homem por inteiro. Quando eu virei, lá estava montado o mundo perfeitamente. E aquele homem que buscava em sua sabedoria alguma coisa que ele pudesse fazer para contribuir com o mundo entendeu tudo. A reforma do mundo, a transformação do mundo fragmentado, passa pela conversão do homem, passa pela edificação do homem. Se o homem continua quebrado, desfeito, meus irmãos, tudo o que nós fazemos pelo mundo serão apenas paliativos, mas o mundo só será transformado eficazmente quando o homem se reformar. essa é a grande questão. A gente fica na periferia tentando encontrar soluções políticas, econômicas, sociais para o nosso mundo e esquece que o grande problema do mundo sou eu e é você. Enquanto a gente não se transformar, enquanto a gente não ser aquilo que devemos ser, o mundo continuará como está. Não são políticos que transformarão o mundo, não são reformas sociais ou econômicas que acabaram com as injustiças no mundo, mas é a conversão do homem, essa crise que existe no mundo da qual todos nós estamos de acordo é uma crise de santos. O nosso mundo só vai mudar quando houver santos que possam transformar esse mundo como fermento na massa, a partir de dentro. É aí que começa a verdadeira transformação. Mas a questão chave aqui é qual é esse homem que nós precisamos montar? Quem é esse homem? nós vivemos num mundo tão doente, tão enfermo que o homem perdeu a referência de quem ele é. O homem vai se perdendo tanto de tal modo que às vezes a gente não reconhece mais a humanidade. A gente olha os homens hoje cometendo tantas atrocidades, tantas maldades que se pergunta onde está o ser humano? nós vamos nos bestializando, nos tornando como animais. A gente vai perdendo a nossa própria essência. E a igreja, a nossa igreja tem muito a dizer-nos acerca do homem, de quem ele é. Nos ensina a doutrina da igreja que o mistério do homem só se esclarece no mistério do verbo encarnado. Veja o que interessante, essa foi a frase que conduziu todo o pontificado do Papa São João Paulo II. Nós encontramos um documento da igreja do Conselho Vaticano II a Gaudium et Spes. Cristo, o verbo eterno de Deus, se faz homem para ensinar o homem o que é ser homem. Meus irmãos, se nós quisermos ter a referência do homem perfeito, o nosso modelo, o nosso paradigma não é outro senão o próprio Cristo. Pilatos, sem perceber, nos revela isso, quando aponta para Jesus todo chagado, flagelado, em sangue, e diz, ecte homo, eis o homem, está dizendo a cada um de nós a maior das profecias, ali está o homem, o homem que nós não sabemos mais quem é, aquele homem chagado, o verbo de Deus feito carne, ali está o homem perfeito, modelo de toda a humanidade. E nós precisamos voltar às origens, entender quem é o homem, como ele saiu das mãos de Deus para entender hoje como se encontra o nosso estado atual e permitir que a partir desse nosso estado, desses nossos fragmentos, Deus possa edificar um homem novo, um homem novo em mim. Vamos voltar às origens de todas as coisas. eu queria fazer a vocês agora um convite de a gente voltar à origem da criação. Vão nos acompanhar nessa nossa pregação dois textos fundamentais, a Sagrada Escritura, como não poderia deixar de ser, e o Catecismo da Igreja Católica. Nunca andem com um sem o outro. O Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura. Talvez você não tenha um catecismo aí em mãos, mas se quiserem anotar para depois estudarem com mais calma, a gente vai começar com o ponto 337 do Catecismo da Igreja, que diz assim, a Sagrada Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como a sequência de seis dias. O símbolo dos seis dias da criação. seis dias de trabalho divino que terminam no repouso no sétimo dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para a nossa salvação. Isso aqui é muito importante a gente ter presente, hein? O livro do Gênesis, quando nos narra o relato da criação simbolicamente apresentado nos seis dias consecutivos de trabalho de Deus, não está ali querendo nos dar uma lição de ciência, de biologia. O que o autor sagrado está fazendo ali movido pelo Espírito Santo é nos ensinar as verdades reveladas por Deus para a nossa salvação. A Igreja nunca veio dizer que aquilo se trata de algo literal, que o mundo foi criado exatamente em seis dias, mas ali está contido através dessa linguagem simbólica as verdades fundamentais acerca da criação do homem, da nossa criação. E essas verdades nos permitem conhecer a natureza última e o valor de todas as criaturas que foram ordenadas para a glória de Deus. O mundo foi criado, eu, você foi criado para a maior glória de Deus, como lembrava com frequência Santo Inácio de Loyola. nós fomos criados para dar glória a Deus. E essa hierarquia dos seis dias mostra que Deus vai criando as coisas sucessivamente numa ordem progressiva. A luz separa as águas com a terra, o firmamento do céu, a vegetação, os animais aquáticos, os animais que voam e como ápice da criação, no último dia da criação, como a cereja do bolo da criação, Deus cria quem? O homem. A sua imagem e semelhança, Deus o criou. Meus irmãos, nos ensina a igreja que o homem é o ponto culminante da criação de Deus. Isso é algo que nós precisamos lembrar nos dias de hoje, porque há uma espécie de de intento de nivelar o homem à ordem dos outros animais. E mais ainda, nós nos bestializamos tanto que, inclusive, legislações de países valorizam mais os animais do que o próprio homem. Isso aqui é uma deturpação porque nós perdemos aquele significado original. O mundo foi criado para o homem. Nós somos o ápice da criação de Deus. Não significa que devemos destratar os animais, se trata disso, mas tudo foi criado para nós e nós fomos criados para Deus. Há uma hierarquia entre os seres. Isso que se fala hoje com tanto desprezo, o que chamam de especificismo, como se uma espécie fosse melhor do que a outra. É verdade, o homem é sim mais valioso do que os outros animais, porque nós somos, nos ensina a igreja, a única criatura que Deus quis por si mesmo. Deus nos quis por si mesmo, por nós mesmos, melhor dizendo. E esse homem que sai das mãos de Deus, que é feito de corpo e de alma, que é feito a imagem e semelhança de Deus, ele foi criado bom e Deus viu que era bom e Deus nos criou num estado de amizade com Ele. É importante agora a gente entender os passos que a gente vai fazer aqui. Esse homem que sai bom das mãos de Deus, Deus viu que era bom, ele é criado num estado de amizade com Deus, com seu Criador e com as demais criaturas. No início de todas as coisas havia uma harmonia na natureza. O homem vivia bem com Deus e com os demais seres, com toda a criação que o rodeava. E segue agora o catecismo da igreja, interpretando de modo autêntico o simbolismo da linguagem bíblica, à luz do Novo Testamento da tradição, ensina a igreja que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos num estado de santidade e justiça originais. Esta santidade original era uma participação na vida divina. Nós fomos criados participando da vida de Deus. Nós vivíamos em comunhão com Deus, essa comunhão de amizade íntima, de intimidade, isso que a igreja chama de estado de justiça e santidade originais. Assim nós saímos das mãos de Deus. E assim deveria ser até hoje se não tivesse ocorrido algo na história da humanidade. E aqui vem a parte feia da história, o relato da queda, que aparece já no capítulo terceiro do livro do Gênesis. Aí sim, eu te convido agora a abrir as Sagradas Escrituras. Vamos um pouquinho antes do relato da queda, no capítulo segundo, versículo 15. Capítulo segundo do Gênesis, versículo 15 e seguintes. Diz-nos assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Dê-lhe este preceito, podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dê-lhe comer morrerás indubitavelmente. Deus nos cria, nos coloca num grande parque de diversões para que a gente desfrute da beleza da criação e nos faz apenas o único pedido, que nós não comamos do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. Essa é a grande prova da liberdade que Deus nos fez. Essa árvore da ciência do bem e do mal, que não tem nada a ver com maçã, não sei de onde tiraram a maçã do livro do Gênesis, não tem nada a ver com a maçã, essa árvore significa, nos explica o catecismo, o limite intransponível do homem como criatura. Ele deve reconhecer e respeitar que Deus é o seu criador e se submeter a ele. O homem depende do criador, está sujeito às leis da criação e às normas morais que regulam o exercício da liberdade. Meus irmãos, é só isso que Deus pediu, que a gente entendesse que nós somos criaturas limitadas e que dependemos do nosso criador. É só isso. Poderíamos comer maçã até nos fartar. A única coisa que Deus nos pediu foi isso, que nós não buscássemos uma vida à margem dele, de costas para Deus como se ele não existisse e é justamente aqui que o homem falha. O homem dá as costas ao seu criador. O primeiro pecado da humanidade não tem nada a ver com o pecado relativo à sexualidade como também costumam falar. O pecado dos nossos primeiros pais, o pecado original não tem nada a ver com sexo, tem a ver com uma desobediência. O homem ao ouvir a voz do inimigo de Deus cede à tentação do sereis como deuses. Olha, se vocês comerem do fruto dessa árvore vocês serão como deuses. Essa é a grande tentação humana, a tentação da soberba de viver uma vida divina sem Deus. Deus nos criou para viver uma vida divina. Deus nos criou para nos divinizar, nos ensinar os padres da igreja, mas essa divinização é participação na vida dele, não é a vida à margem dele. O grande problema do homem é que ele quis ser como Deus mas sem Deus. Essa foi a grande tentação humana diante da qual ele cedeu, o homem cedeu, querer ser como Deus porém sem Deus. Sem Deus. E o que acontece depois daí? Meus irmãos, depois desse ato de desobediência dos nossos primeiros pais, acontecem várias consequências na vida deles. E agora eu gostaria de, seguindo o catecismo, enumerar algumas dessas consequências. Vamos à primeira delas. O que aconteceu então com o homem depois do pecado original, depois desse ato de desobediência? A primeira coisa que nos ensina o catecismo. Pelo pecado dos nossos primeiros pais, o diabo adquiriu um certo domínio sobre o homem, embora este permanecesse livre. O diabo passou a exercer um certo domínio sobre nós, sobre nossa humanidade. Muitas vezes a gente esquece disso, mas o Senhor nos lembra que o demônio é o príncipe deste mundo, que esse mundo de algum modo está sujeito à ação do demônio, e que a nossa vida também, depois que o pecado entra na história, também de algum modo se sujeita ao influxo de Satanás. Por isso, que na celebração do batismo, a igreja realiza, em um determinado momento do rito, o rito do exorcismo. Dentro do batismo, não sei se vocês sabem disso, mas dentro da celebração do batismo, há um momento, assim é chamado, de exorcismo das crianças ou dos adultos que são batizados. Na liturgia antiga, isso aparecia com maior evidência, hoje nem tanto, mas existe ainda hoje. não se trata de possessão demoníaca, a criança que está ali sendo batizada, não é que seja possuída pelo demônio, não é isso, mas há um certo influxo do demônio naquela pessoa, e por isso o sacerdote pede a Deus que liberte aquela criatura da ação do maligno. Esse momento é o momento do exorcismo, e a gente precisa lembrar disso, porque na igreja, aquilo que a gente reza, é aquilo que a gente crê. lex orandi, lex credendi, a liturgia faz isso, porque nós cremos nisso, nesse influxo do demônio. Qual a segunda consequência que acontece no homem? A harmonia em que os homens viviam, graças à justiça original, ficou destruída, e o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. ou seja, aquela harmonia que existe em nosso interior, ela é rompida, por isso, há essa rebelião em nós, do corpo com o espírito. Quando São Paulo diz que os desejos da carne são contrários aos desejos do espírito, e nós experimentamos isso tantas vezes em nossa natureza, em que a alma deseja a Deus, e a gente percebe que o corpo aspira a outras realidades diferentes dessa, esse conflito que existe no homem é uma das consequências do pecado original. Outra consequência, a harmonia que existia entre toda a criação, ela se desfaz, a criatura passa a ser hostil com a outra criatura, há uma hostilidade entre os seres criados, também consequência do pecado original. E, por fim, uma grande e terrível consequência desse ato de desobediência dos nossos primeiros pais, é a introdução da morte em nossa história. A morte é o preço do pecado, nos ensinam as escrituras, voltará ao pó do qual foi formado. Daqui alguns meses nós vamos lembrar isso na liturgia da igreja, memento homo cui apul visest, lembra-te homem que és pó, e ao pó as de tornar. A morte entra em nosso mundo como consequência dessa rebelião contra a vontade de Deus. E Adão percebe que existe essa desconfiguração na sua natureza. Algo não está bem em mim. E, por vergonha de Deus, ele se esconde. A Sagrada Escritura usa uma imagem muito interessante, que é a imagem da nudez. Quando Adão perde a santidade original, ele olha para si e descobre que está despido. Despido de dessa amizade que outrora ele tinha com Deus. E, por isso, ele se esconde de Deus. E Deus lhe faz uma pergunta, aí no livro do Gênesis, onde estás? Adão, onde estás? Essa pergunta que Deus faz, vai muito mais além de uma pergunta sobre a localização geográfica de Adão. Deus não quer saber se Adão está escondido atrás da árvore, se está à esquerda, se está à direita. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas quando Deus pergunta, Adão, que significa homem, onde estás? É como se ele dissesse, onde está o homem que eu criei? Cadê aquele homem belo, formoso, que vivia em comunhão comigo, aquele que saiu bom das minhas mãos, onde estás, homem? Eu não te reconheço mais, o homem já não se reconhece e Deus não o reconhece também. meus irmãos, é preciso a gente entender que o pecado, o pecado deforma a nossa natureza humana, se a santidade é viver como Cristo, perfeito homem, o pecado é justamente o contrário, é ser menos humano, é ser menos homem, o pecado nos desconfigura, e aqui eu queria me servir de outra história, não sei se é uma história verídica ou lendária, vários autores divergem em relação a isso, mas se trata da história relativa à pintura da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci estava com o projeto de pintar a Santa Ceia, e ele procurava entre os homens alguma pessoa que pudesse servir como modelo para ele desenhar a Jesus na Santa Ceia, e procurando na cidade, certa vez ele foi assistir a apresentação de um coral de música, e viu ali entre as pessoas que cantavam um jovem belo, um jovem viril, homem, que tinha características que o faziam pensar muito na figura de Jesus Cristo, aquele homem belo, sensível, ao mesmo tempo firme, poderia ser um bom modelo para Cristo, e ele convida aquele homem e desenha entre todos os apóstolos, entre todas as figuras da Santa Ceia, em primeiro lugar, a figura de Jesus, ele agradece aquele homem, vai embora e continua a pintar aquele quadro que segundo a história durou muitos anos, depois de alguns anos, ele já tinha pintado todos os apóstolos, mas faltava um deles que ele deixou por último, deixou por último Judas Iscariotes, faltava pintar a imagem de Judas, e ele assim como fez com Jesus e os outros apóstolos, procurou entre os homens algum que pudesse servir como modelo para pintar Judas, e em suas andanças, ele encontra pela noite caído na sarjeta, uma pessoa que aparentemente era jovem, mas com aspecto envelhecido, uma pessoa acabada, maltrapilha, embriagada, massageta, um mendigo, um trapo humano, e existia nos olhos daquele homem algo de ambiguidade, Leonardo da Vinci chama aquele homem, paga uma pousada, cuida dele, e começa a pintar, seguindo os traços daquele homem, a figura de Judas, ele viu no olhar daquele homem algo diferente, pinta, pinta, e assim ele acaba de concluir a santa ceia, quando ele acaba de pintar Judas Iscariotes, aquele homem que estava ali servindo como modelo, diz a ele, você não lembra de mim? Leonardo disse, não, nós nos conhecemos? Sim, eu sou aquele mesmo que você usou para servir de modelo como Jesus, aquele homem, belo, forte, vigoroso, havia se convertido num trapo humano, que acabou virando a figura de Judas, meus irmãos, o pecado faz com que as pessoas já não nos reconheçam mais, o pecado desconfigura a humanidade, e assim como aconteceu com aquele homem, pode acontecer com cada um de nós, o que a igreja ensina como pecado? O pecado, nos ensina a igreja, significa deixar de ser aquilo que nós somos, a palavra pecado, já falamos aqui em outras ocasiões, vem do grego hamartia, que significa errar o alvo, o verbo hamartem em grego significa errar o alvo, quando eu deixo de ser homem, quando eu deixo de ser Cristo, perfeito homem, eu estou pecando, eu me desconfiguro, eu sou menos eu, sou menos aquilo que eu deveria ser, e portanto, o pecado original desfigura Adão, desfigura o homem, e nos ensina a igreja, aqui é uma coisa interessante, que esse pecado e as consequências desse pecado dos nossos primeiros pais, são transmitidas aos seus descendentes de forma misteriosa, vejam só meus irmãos, a natureza humana, ela já nasce de fábrica com essa desconfiguração, as consequências, essas que nós falamos, o domínio do demônio, a inimizade que existe entre a criação, essa desconformidade entre o corpo e a alma, tudo isso, a morte, nós herdamos como consequência do pecado dos nossos primeiros pais, e aqui que é importante a gente entender, o pecado original que é nosso, nós nascemos com ele de fábrica, com exceção da Virgem Maria, que foi preservada do pecado original já em sua concepção, todos nós nascemos nessa situação de pecado, o pecado original com o qual nós nascemos, nos ensina o catecismo da igreja, não é um pecado que nós cometemos, o pecado foi dos nossos primeiros pais, não é um pecado cometido, não é um ato que nós fazemos, mas é um pecado contraído, nos ensina o catecismo que é um estado, nós nascemos num estado de pecado, nós nascemos com uma inclinação para o mal, nós nascemos sujeitos ao império da morte, nós nascemos sujeitos à influência do demônio, nós nascemos assim de fábrica, e aqui é importante a gente ter isso presente, para a gente tirar da cabeça essa ideia do bom selvagem, essa ideia do bom selvagem é uma ideia que tem origem na filosofia de Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o homem é bom, mas a sociedade é que o corrompe, essa é uma ideia muito difundida hoje, as pessoas são ruins porque a sociedade faz com que elas sejam ruins, as pessoas são vítimas da sociedade, elas fazem o mal porque o mundo é ruim e gera má influência nelas, meus irmãos, não, nós cometemos o mal porque somos suficientemente maus, é importante a gente entender isso, no nosso interior há joio e trigo, São Felipe Neri em sua oração dizia a Deus com a consciência dessa sua fraqueza Senhor, desconfie de Felipe, desconfie de mim, porque a qualquer momento eu posso te trair, nós temos essa limitação em nós, nós temos esse conflito em nossa própria natureza, nós herdamos isso de nossos pais, é certo que a influência da sociedade, uma sociedade ruim pode fazer com que nós nos tornemos piores, mas a sociedade ruim na verdade revela quem a gente é, nós temos joio e trigo em nosso interior, quem de nós aqui é trigo? Quem de nós aqui é joio? Meus irmãos, até o dia da vinda gloriosa de Jesus, a gente está na luta, para ser menos joio e mais trigo, mas ninguém aqui está em estado perfeito de santidade, é por isso que nós estamos aqui, porque a gente quer se converter, porque a gente quer ser o homem que Deus deseja, a mulher que Deus deseja, e ignorar que o homem tem uma natureza ferida, uma natureza inclinada para o mal, gera graves erros no campo da educação, da política, de onde quer que seja, não podemos ignorar isso, se alguém nascer numa ilha deserta, sem contato nenhum com os homens, vai nascer também com o pecado original, porque não é a sociedade que faz isso, isso inclusive foi um erro do catecismo holandês, de dizer que o pecado original na verdade era uma má influência da sociedade, e isso repercutia no homem que se tornava mal por conta disso, ignorava que é algo que faz parte da nossa própria natureza ferida desde a queda das origens, existe em nós essas feridas, nós estamos sujeitos a ignorância, ao sofrimento, ao império da morte, nós estamos inclinados ao pecado, por isso não se espante, porque existe no teu coração um desejo de pecado, isso é consequência do pecado original, a concupiscência nos ensina a teologia, a fome despecate, a fome do pecado, desejo de pecar, isso a gente tem, todos nós temos, todos nós, e a igreja ao longo dos anos, sobretudo em dois grandes momentos reformulou, reformulou melhor dizendo, formulou a sua doutrina do pecado original, o momento foi no século quinto, com a controvérsia que existia entre Santo Agostinho e um monge muito acerta, vindo da Bretanha, Pelagio, e outro momento foi com a reforma, ou mal chamada reforma protestante, dois momentos em que a igreja reforça a sua doutrina acerca do pecado original que tem muito a nos ensinar para a nossa vida espiritual, vamos falar brevemente delas, a primeira é de um pessimismo antropológico que existia em Lutero, Lutero identificava a concupiscência, nós acabamos de falar dela, é uma das consequências do pecado original, Lutero identificava a concupiscência com o próprio pecado, para Lutero e outros reformadores protestantes, a natureza humana, desde o pecado das origens, ficou de tal modo corrompida, que o homem já não é capaz de realizar nada bom, tudo o que nós fazemos é pecado, essa era afirmação de Lutero e para que fique claro gostaria de ler um trecho de uma obra sua sobre a liberdade escrava, diz Lutero o homem peca sempre, ainda quando ele tenta atuar bem, agir bem, o homem está tão corrompido que nem sequer Deus pode resgatá-lo de sua podridão, o único que é possível a Deus é não ter em conta os pecados do homem, ou seja, o homem está tão podre, que Deus não pode nem sequer resgatá-lo da sua maldade, o que Deus pode fazer é encobrir o pecado do homem, e aqui Lutero usa uma imagem muito interessante, a imagem do esterco e da neve, a podridão do homem ele compara com o esterco, um monte de esterco, e o que Deus faz na sua salvação é cobrir aquele esterco com a sua neve, com a neve da sua redenção, mas o esterco continua lá, o homem não é transformado, por isso diz Lutero, o homem é simul, justus et pecator, simultaneamente justo e pecador, ele não se torna santo, Deus apenas coloca um véu na nossa miséria, mas a gente continua podre e realizando o mal, Lutero então identifica essa inclinação para o mal como ela mesmo sendo pecado, e meus irmãos, talvez você já tenha pensado isso alguma vez, na história da igreja, o jansenismo com matiz diferente, defendeu uma ideia semelhante, e as vezes nós caímos também nessa ideia, de achar que a inclinação ao pecado já seja pecado, de que tudo que a gente faz já é algo pecaminoso, e aqui entra a consciência escrupulosa, a pessoa fica enferma, achando que qualquer coisa que ela faz é pecado, teve um pensamento, uma tentação de egoísmo, de vaidade, de luxúria, ela já acha que aquilo é pecado, tive uma tentação, uma imaginação de preguiça, já estou pecando, e há pessoas que vivem assim de forma tão tormentosa, que não conseguem sair do confessionário, mas não por virtude, se não por uma doença da alma, ela acha que tudo que ela faz é pecado, ela não entende que há em sua natureza uma inclinação para o mal, meus irmãos, até o final da nossa vida, a gente vai sentir inclinação à preguiça, à sensualidade, ao egoísmo, à avareza, até o final da nossa vida, sabe quando a soberba morre em nós? Sabe quando ela morre? uma hora depois que a gente morre, até o final da nossa vida, a gente vai ter inclinação para ser soberbo, ou seja, isso faz parte da nossa condição, e a gente precisa ser realista, só que essa concupiscência não tira a minha liberdade, e aqui está o grande erro de Lutero, achar que nós não somos livres, que nós somos reféns do pecado, e nós não somos. O outro autor que nós citamos aqui, Pelagio, se Lutero era pessimista ao extremo, Pelagio é otimista ao extremo, Pelagio dizia o seguinte, meus irmãos, que a nossa força natural, sem necessidade da graça de Deus, pode fazer com que a gente leve uma vida santa, uma vida boa, ou seja, para ele, o pecado original, é apenas um mau exemplo que Adão nos deu, o pecado de Adão não se transmite em nossa natureza para Pelagio, para ele é apenas um mau exemplo que Adão nos deu, a nossa natureza continua pura, como saiu das mãos do Criador, e portanto, se a gente quiser fazer o certo, se a gente quiser fazer o bem, a gente vai conseguir, eu quero, eu posso, os gurus modernos afirmam isso, tudo você pode, basta querer, é só você querer que você pode alcançar tudo, mentira, mentira porque há diversas limitações em mim, eu não posso tudo o que eu quero, porque eu não sou o Criador, eu não sou o Senhor do Céu e da Terra, eu tenho limitações humanas, eu tenho limitações físicas, eu tenho limitações morais, eu encontro essas limitações e isso não depõe nada contra a nossa dignidade, isso significa que eu devo reconhecer que sou dependente de Deus, que eu preciso de Deus e para Pelágio Jesus com a sua redenção, o que ele fez? Nos deu um bom exemplo para seguir, Jesus é simplesmente o mestre que nos dá um bom exemplo para seguir e buscar a santidade segundo Pelágio é o que? É imitar Jesus, imita Jesus com as tuas forças, meus irmãos mas uma experiência minha, uma experiência tua, é que a gente não consegue imitar Jesus com as nossas forças naturais é muito difícil e mais ainda é impossível a meta a qual o senhor nos chama humanamente é impossível de ser alcançada a gente a gente às vezes a gente se pergunta poxa eu luto para viver a castidade eu fujo das ocasiões e não consigo por quê? por quê? por quê? eu luto para falar menos mal das pessoas e continuo falando e não consigo me vencer por que eu não consigo faço tanto esforço tanta cese talvez meus irmãos é porque você ainda esteja vivendo no pelagianismo de achar que você quer e pelas suas próprias forças você vai conseguir Jesus para nós não é apenas um bom exemplo a ser imitado Jesus é o meu salvador Jesus é o meu redentor a santidade não significa imitar Jesus como alguém externo a mim a santidade significa deixar que ele viva em mim é viver a vida dele e agora eu queria te fazer um convite depois de todo esse percurso histórico teológico que a gente fez pela história da humanidade até entender a nossa condição hoje da gente reconhecer em primeiro lugar a nossa total dependência do criador eu sem Deus não posso eu preciso da graça dele para ser verdadeiramente homem eu preciso da sua graça para me reconfigurar para desenhar em mim a imagem do homem perfeito eu preciso dos sacramentos eu preciso da oração eu preciso dos meios sobrenaturais para revestir-me do homem novo para ser outro Cristo nessa grande luta que nós vivemos por conta desse mal não tanto o mal que está fora de nós mas o mal que habita em mim esse nosso homem velho que carregamos dentro é necessário reconhecer a nossa impotência e total dependência do nosso criador do nosso Deus vamos renovar agora nesse momento o nosso desejo de sujeitar ao Senhor toda a nossa história toda a nossa natureza nosso corpo nossa alma todos os aspectos da nossa vida todas as dimensões da nossa existência reconhecer que ser dependente de Deus não nos coloca no chão não nos torna pequenos mas é o contrário é Deus que nos eleva quem se humilha será exaltado é reconhecendo que somos pequenos que Deus nos levanta e mostra que nós podemos sim com Ele não sem Ele realizar coisas impossíveis vamos pedir agora nesse momento essa ação da graça de Deus sobre cada um de nós para que Ele venha curar a nossa liberdade ferida para que Ele venha transformar-nos em homens e mulheres novos reconfigurados a imagem de Cristo perfeito Deus e perfeito homem é ficando de pé enquanto se levanta se decide eu quero ser cada vez mais configurado a Cristo semelhante a Cristo apaixonado por Cristo eu te encontrei não vou te deixar Jesus ensina-me a te amar reza cantando assim eu te encontrei eu te encontrei não vou te então me ensina o caminho Jesus ensina-me a te amar eu quero sim eu quero me apaixonar cada vez mais eu quero me apaixonar por ti Jesus e aí deu pra mexer deu pra te provocar deu pra você se rever pois é a palavra de Deus não deixa a gente ficar estático ela nos provoca ela nos motiva ela nos impulsiona pra uma conversão profunda de vida porque a graça de Deus ela realiza em nós mas existe a nossa parte colaborativa em toda boa obra que Deus quer fazer e é por isso que ouvir a palavra e deixar que ela seja penetrada e que ela germine também é missão nossa colaborar pra que o terreno do nosso coração seja um terreno propício e fecundo espero que essa pregação tenha de fato produzido todos estes frutos na sua vida e quero dizer pra você uma coisa nós estamos juntos a canção nova revolução de Jesus nós não paramos de evangelizar e que bom poder saber que a palavra de Deus é viva e eficaz e nada pode impedir a sua propagação por isso a gente segue junto aqui pela telinha no programa Revolução Jesus mas também no arroba Revolução Jesus segue o nosso perfil lá no Instagram aquele grande abraço e estamos juntos e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho